Música Destaca-se que ela foi fundada em 3 de junho de 1930 Pelo professor Moreira de Souza, que assumiu sua direção por 20 anos Esperamos que todos se adaptem ao tempo integral E que gostem do curso que vocês escolheram E com vocês, a D3! Meu Deus, a primeira briga da escola Vamos lá olhar Meu Deus Ei, para com isso Para, para, para Christian, solta ele Christian Eu vou chamar o diretor Não, 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 nada disso Você não tem escolha Se comporte como um homem E não se comporte como um moleque Tá bom? Vamos Desista dos seus sonhos Acredite em você Não, desde que a tristeza Tome conta do seu ser Com o coração te encontrar, por isso tudo faz sentido quando eu vejo em seu olhar Não desista dos seus sonhos, acredite em você Não deixe que a tristeza tome conta do seu ser Não desistir, não se entregar O tempo mostra as pessoas como elas são No mundo de inveja, de luxúria e ambição Existe um sentimento que ninguém sabe mais o que é Por isso eu vou acreditar Que a paz que eu tanto busco em você posso encontrar Não desista dos seus sonhos, acredite em você Não deixe que a tristeza tome Ô mãe, essa parada dos alunos da pública vir estudar na terceira geração Eu acho que não vai dar muito certo não Vai dar sim, filho, no início vai ser um pouco difícil Mas você vai conseguir Tá, mas vai durar quanto tempo, mais ou menos? Ah filho, por um bom tempo Até reformarem lá Aliás, Christian, amanhã não seria o seu primeiro dia de provas? É, mas não tá valendo nota não É só pra testar o conhecimento dos novados Sabe, filho Eu estou muito orgulhosa Eu também, mãe Ai, filho Vamos continuar Não tô sabendo da festa do Gui, mano A festa do Gui vai ser a melhor do colégio Fred, Fred, saca só aquela gata, mano Aposto que pega Nem tenta, mano Tu não vai conseguir, não Tá duvidando? Duvidando? Eu tenho certeza Tá por fora Foi, vai lá Ai gatinha, não sabia que princesa andava E eu não sabia que burro falava Ai pegador Nós já estamos atrasados mais de 10 minutos Mãe, eu quero ir no banheiro Ah não, Alex, por favor, né Na escola vai Mãe, que eu tô muito prestado Eu vou parar aqui E você vai ali rapidinho Tá bom Já volto Ai, amiga Eu sinto que esse ano vai ser uma aventura Eu tô vendo Mas por que você acha isso? Porque olha ali as peças É de se acabar de rir Verdade, viu Ai, eu nem te conto Conta, vai Sabe aquele menino de engenharia civil, novato? Sim Ele não parava de olhar pra mim Nossa, eu reparei Mas não foi você que falou Que não era pra confiar nos engenheiros? Confiar, não Mas dar uns pegas Ah Ei, a gente precisa ir Que a professora já tá na sala Vamos? Nossa, como você é nerd Ai, eu sou Cadê esse menino? Não atende Eu vou atrás Alex Alex Mãe? Volte aqui, meu filho Não, eu não vou Eu vou voltar pra São Paulo Eu não quero ficar nessa cidade horrível E principalmente Furnato Na escola Onde eu vou passar o dia inteiro Tu vai o que, menino? Não vai pra canto nenhum Vamos embora Eu vou voltar pra São Paulo Eu não quero ficar aqui Você nem sequer tem escolha Ai, eu disse Ai, que saco, mãe Ai, Alô, você não deixou? Oh, mega sena essa sua, viu Alex, você sabe que você não pode fugir Ah, mas era uma ótima ideia Essa é a oportunidade da minha vida Você já tá matriculado Não me traz mais dor de cabeça Ai, mãe, que saco isso, sabe? Ai, que droga Vai, ajeita Bota as pernas pra dentro Vamos embora Ah, Fih, que saco Aqui, esse colegio tá muito parado A gente não escuta mais uma fofoca Alguma coisa É sempre a mesma coisa Sabe, esse povo do Manuel Nery Veio e agora as regras É tudo certinha Concordo, viu Eu quase tô sem matéria Pra alimentar o Encina.com Temos que pensar em alguma coisa, né Afinal Nós somos a imprensa local E a imprensa local Taca fogo em tudo quanto é notícia A diretora A diretora Jamais vai deixar a gente colocar Pustar qualquer coisa No jornal do Encina.com Ela mal deixa eu colocar as matérias Que eu já boto Amiga A diretora é Nossa amiga Ela não vai nem ligar pra isso Eu acho que eu tô tendo uma ideia Qual? Que tal fazermos Dois jornais nessa escola? Tá doido, mano? Mais dois jornais? O Encina.com já tá me dando Trabalho que dá Imagina mais dois jornais Não O que é que ela se vê? O Fatinha não tô falando de três não E sim dois, amiga Preste atenção O primeiro vai ser o Jornal Secreto A gente vai escolher um nome bem assustador pra ele Entendeu? E aí Esse jornal Ele vai ficar responsável Por descobrir Todos os pobres De cada aluno E funcionário dessa escola Seja o diretor A vice Esses pobretões Enfim E é aí que vai entrar o Encina.com Pra fazer comentários sobre esse jornal E como é que você acha que a gente vai imprimir esse jornal? A coordenação não vai deixar Amiga, acorda Eu não tô Fatinha, eu não tô falando da gente imprimir não Pra que que hoje em dia existe rede social? WhatsApp, Instagram, Twitter, enfim YouTube A gente vai divulgar nas redes sociais Sim, vai ser Vai ser um jornal digital Exatamente E você já tem em mente um nome? Até que tenho Eu acho que ficaria bem legal se a gente chamasse de Tesla V Tesla V Gostei E agora, qual a primeira fofoca bombástica desse jornal? Amiga Descobri Presta bem atenção aqui Pra ninguém escutar Eu descobri Namorado da Jane Essa vai ser a fofoca do ano O Tesla V já vai começar com o pé direito Exatamente E aí A gente pode pensar Como a gente vai montar Entendeu? A estrutura do Tesla V A gente pode pensar em máscaras Em um fundo bem assustador Um fundo bem assustador Um fundo que vai deixar as pessoas neuróticas E a gente vai se divertir muito Gostei Até que a gente pode também arrumar um espinho Essa foi a melhor ideia que você já teve Então só aqui Só a gente vai começar Vamos usar a obra Vamos usar a obra Eu não disse que você ia chegar atrasado no seu primeiro dia de aula? Que impressão é que você vai passar pros seus diretores? Ah mãe, relaxa Vai Eu consigo contornar essa situação assim Ai filho, justo hoje você tem que vir com essas roupas O que tem? É meu estilo Se eles não estiverem gostando Paciência É bom que eu volto felizão da vida pra casa Ei, ei, ei Calma Eu tenho que levar você lá na diretoria Ah, eu vou esperar no carro Não Vamos descer Vai Alex, filho Fica por aqui que eu vou falar com a vice-diretora Vamos já te buscar Tá bom? Tá bem Ele é um menino muito bom Ele é estudioso Vai dar tudo certo, eu tenho certeza Ótimo São esses alunos que nós gostamos de receber na nossa escola Então tá tudo certo? Já posso ir? Claro que sim Toda a documentação necessária já está no em-mail da senhora A senhora dá uma olhadinha e nos encaminha de volta Os documentos necessários A gente aguarda Bom, você tem que preparar Obrigada, tchau Poxa, mãe Vai ainda dar tempo Nós largamos tudo e voltamos pra São Paulo Viver a nossa vida normal Nada a ver vir pra essa cidade Quente Não, meu filho Não Nós já falamos sobre isso Essa é a oportunidade da minha vida E não é pra você me dar mais trabalho Ah, poxa, mãe Que saco Sabe, nada a ver Tá aqui matripulado nesse colégio horrível Vendo esse pessoal que parece que tá no maternal A ideia é essa, meu filho O quê? Me maltratar? Ai, Alex Para, vai Vamos, me leva no carro Eu não Você vai pra liberdade Eu vou ficar aqui trancado Nossa Tem que ser o garoto mais infeliz do mundo É É sim Ah, não Para São só algumas horas do dia E diga-se de passagem Horas de tormentos Horas De tormentos Meu filho, olha Isso é uma escola Não, é uma prisão de segurança máxima Vai, no final do dia eu venho te buscar Tchau A chata lá da diretora, vice-diretora, sei lá o que é Tá me esperando Não fala assim da vice-diretora, né? Filho, te amo Mamãezinha Se você quiser me queimar na frente dessa escola Melhor que jogue logo álcool em um fósforo Alexandre Cambini Oliveira da Silva Adivinha O próprio Quanto anos você tem? Dezoito Um dia de São Paulo, não foi? Exatamente Mas se dependesse de mim A essa hora Estaria embarcando de volta pra minha cidade E você anda sempre nesse estilo? Sim Algum problema? Não, não Vamos Vamos Ah, só um minuto Sua farda Não, não Peraí Farda pra quê? Você está numa escola padrão Uma escola de elite Nós temos regras e você precisa usar farda É sério isso? Todos usam farda Saco Vamos Olá pessoal Com licença Quero apresentar pra vocês o novo membro desta sala O Alex Bem-vindo à sua sala Alex Bem-vindo ao Alex Bem-vindo ao Alex Você é de onde? E aí? Deixem as apresentações e as formalidades para o intervalo Foco na aula Fala aí brothers Tudo beleza? Eu já estou aqui matriculado Nessa escola Quero dizer que foi tudo a meu contra gosto Tá bom? É isso aí Tamo junto Valeu Olha por onde anda garoto Olha você por onde anda Você tá louca? Você não se mete comigo Não se entregar Não deixe que a tristeza tome conta do seu ser Não desiste Não se entregar Vamos juntar todo mundo aqui Vamos pro aniversário Olá, oi Ei Ei rapaz Se a gente, por favor Você também Você é direito Por favor Gente, eu quero só comunicar Que é a hora vaga Obrigado Muito obrigada Com a falta de professor de educação física Mas volta na quinta aula Tá no bom É, oi, 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 oi Obrigado Se comporre isso Vou dormir, vou dormir Eloísa Aula vaga Sabe o que isso significa? O quê? Vamos jogar? Vamos jogar o quê? Tava pensando Que tal verdade o desafio? Vamos Vamos Ale Vamos jogar também? Jogar o quê? Verdade o desafio É sério isso? É sim Gente, essa é tãoíssima fundamental Mas é tão legal Para É bom que você conheça outras pessoas Ah, vai E aí, quantos novatos? Esse ano não foram muitos E quantos se matricularam? Poucos Preocupante, não é? Porque se não fossem os alunos da pública pagos pela prefeitura Estaríamos em maus lençóis Isso é preocupante Então galera Todo mundo sabe como o jogo funciona, né? Sim Verdade é o desafio Gira a garrafa E em quem parar Alguém faz uma pergunta para o outro Tá certo? Combinado Vamos lá Alex, você tem namorada? Eu só tenho essa namorada Não, nada a ver E não, eu não tenho namorada Só para me interar, sou eu que giro agora? É, baixo, vai Olá Olá Como é teu nome? Meu nome é Henrique Mas todos me conhecem por Hugo O gostosão Mas pode girar Minha vez? É, tua vez E o Playboy aí? Playboy do Christian Quem? Eu? É cara, é o único que está introvestido aqui nessa roda de conversas É porque eu fico meio envergonhado de falar assim, tá ligado? Mas fala com a gente, é só aqui na roda É porque eu vim da periferia, tá ligado? E eu sempre busco o melhor para a minha família, para a minha mãe, meus irmãos E vim para essa escola aqui foi uma grande oportunidade Eu quero que já está pesado, tá ligado? É por isso que você fez uma ótima escolha de curso Hummm, eu vi aí um clima de flertagem lá Nada disso, senhor Alex Aliás, vocês dois fizeram uma ótima escolha de curso É, eu não vou mentir ainda, eu fico meio que perdido nos horários aqui dessa escola E quem não? Eu também Mas é muito simples, as aulas são o dia todo e a escola dividida em quatro cursos E ainda tem a gincana, que ajuda nos pontinhos aí na média, né? E sempre dá o que falar Ah é? Tipo? É assim, nós temos os quatro cursos e cada curso é dividido por cores Nós da tecnologia da informação somos os azuis Nós somos chamados de singue azul Tem o pessoal de enfermagem, que é amarelo, eles são os mobs ponds Tem o pessoal de hotelaria, eles são larandes e são chamados de laranja mecânica E tem o pessoal de engenharia civil, eles são verdes e são chamados de papoca verdão E detalhe, sempre há embate dos cursos É pra marcar território, tá ligado? Ah tá, saquei E tipo, a gente poderia já se preparar pra essas questões de gincana, de ter briga, de guerra, tipo isso A gente pode manter esse grupo aqui, o que vocês acham? É, pro mim fechou, mano Grande ideia Ai, que povo nojentinho, viu? Olha essas roupas, parece roupa de bazar, credo Ah, tá aí Mais uma Ah, deixa eu dizer isso, essa roupa nem tá tão feia assim, vai Ah, não tá feia não, porque todas as mesmas que ele, né? Ah, é, tá se achando, né? Ai, eu nasci pra viver nesse moquivo, não Ué, agora vem cá Vem cá Que pegada é essa? Saudade de você Olho no olho Toque das suas mãos Não acredito Que já virou paixão O jeito que você me... Vamos? Vamos? Pra onde? Pra quadra Pra quadra? Sim, pra aula de educação física Bom dia, pessoal Como hoje um dos professores se ausentou Eu tive que subir a minha aula Portanto, nós vamos hoje ter uma partida do curso de TI Contra o curso de engenharia civil E agora nós vamos descer pra quadra, ok? Professor, eu vou entrar Calma, vamos lugar dele Não, não Decidiram o que é que vai entrar Tem que resolver uma coisa Deixa Vou lugar dele, professor Vamos lá 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 Mano, você tem demência Final de jogo Final de jogo aqui, ó Acabou Acabou, acabou, acabou Posso faltar minhas lentes? Pode, pode sim Maldita escola e maldita cidade Maldita escola e maldita cidade Mano Mano, só presta atenção Só presta atenção em uma coisa Você tá no meu trecho Mano, eu já disse que eu não quero confusão Morou? Ah é? Senão você vai fazer o que? Hã? Aprendeu a lição agora? Bonequinho da Barbie Eu vou transformar sua vida nessa escola no inferno Babá Com o coração Te encontrar Tento te mostrar Tudo faz sentido quando eu vejo em seu olhar Não desista dos seus sonhos Acredite em você Não deixe que a tristeza tome conta do seu ser Não desistir Não se entregar O tempo mostra as pessoas como elas são No mundo de inveja, de luxúria e ambição Existe um sentimento que ninguém sabe mais o que é No mundo de inveja, de luxúria e ambição Não desistir 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 Não desistir